Música Oh sim, eu estou tão cansado Mas não é pra dizer, eu não acredito mais em você Minhas calças vermelhas, meu casaco de general Cheio de anel, eu vou descendo Por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus E não me importa, Anny Oh minha Anny, baby Baby Anny, baby Anny, baby Oh minha Anny, baby Oh sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer, eu tô indo embora Talvez eu volte Um dia eu volto, quem sabe Mas eu quero esquecer lá Eu preciso Oh minha grande Oh minha pequena Oh minha grande Obsessão Oh minha Anny, baby Baby Anny, baby Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de não ser Ando tão a flor da pele E a minha pele tem o fogo do juízo final Um barco sem porto, sem rumo, sem vela Cavalo sem estela Um bicho solto, um cão sem dor Um menino bandido Às vezes me preserva Não traz suicídio Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de nem ser Ando tão a flor da pele Ando tão a flor da pele E a minha pele tem o fogo do juízo final Um barco sem porto, sem rumo, sem vela Cavalo sem estela Um bicho solto, um cão sem dor Um barco sem porto, sem rumo, sem vela Cavalo sem estela Um bicho solto, um bicho solto, um cão sem dor Um menino bandido Às vezes me preserva Não traz suicídio E as vezes me negou Ando tão a flor da pele E as vezes me traz Obrigado.